Oi gente, hoje eu vou estar trazendo pra vocês um vídeo em que a gente vai reagir a ninguém mais nem menos que Lex Clash O Lex ele lançou um rap que é Demoizer Kimetsu que é 15 caçadores e 1 rap Ou seja, isso aqui deve estar muito bom, um especial dos bons Lex Clash, incrível Então vamos reagir a esse vídeo, muito bem-vindo se você é novo, a gente tá nos 50k Então já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando aquele like Muito bem-vindo se você é novo, pode estar aqui embaixo comentando que eu tô sempre respondendo vocês aqui embaixo nos comentários E esperando isso, o YouTube recomenda vídeo pra mais pessoas Desculpa algum barulho de fundo, porque assim, aqui em casa é complicado gravar Passa carro na rua, barulho de ventilador, cachorro latino Mas espero que vocês entendam, então, desculpa, sem roção, agora para com a gente Oi galera, fortalece nosso canal, vive nossos somos também No Spotify Link na descrição Link na descrição Ai, quer ver que eu vou chorar? Me queima forte Reflete nas letras, é sempre luz Eu já andei tanto tempo na escuridão Que agora caminhar lá é como andar no bosque Mas eu me encontrei no som Isso que se tu for letras eu sou o pilar mais forte Pesadelo eu me caço, tu deixa sorte Já vi ela tantas vezes que já nem temo a morte Eu amo, eu protejo, palavras podem salvar Eu sou a luz que vem no fogo, hirokami, kagura Já me importei com tanta coisa, bomba, joga isso pro ar Te limita, tá no espelho toda vez que tu olhar O fardo que você leva, eu te ajudo a carregar Sopro suas dores, para longe como o vento Hachinokata Eu sei que você já teve que ouvir muita coisa Calado, é osso, né? Ter que engolir as palavras com medo de ser julgado por alguém que nem sabe quem você é Eu aguentei a tormenta e eu fiquei de pé Segura a sua mão e eu não posso Meus demônios gritam como ele ainda tem fé É tanto amor no meu peito que vai transportar Muito amor pela minha mãe, muito amor pela minha tia Muito amor sim por vocês que são a minha família Família que me fizeram parte do seu dia a dia Dia a dia Eu torço pra que meu som pure as suas feridas Tô escrevendo tanto Que às vezes acho que escrevo dormindo Uma letra inconsciente que reflete o próprio eu Trofão A luz da esperança é o terror do inimigo Saia a noite pra poder caçar Todo mal que atormenta esse seu coração Meu instinto afiado me desprataca Mas mantenho a calma através da respiração Tomei minha decisão nessa escuridão Só me desomar Que eu nunca mais vou te ver Ai, beleza É isso Eu sou o player 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 Hoje sou seu demonstreio Hoje sou seu demonstreio Hoje sou seu demonstreio Se de falta forças um dia eu te protegerei Eu te protegerei Protegerei A chama que une as nossas vidas Não apagarei Não apagarei Amo merecer esse amor que me traz calma Calma Olá, mamãe Oi 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 Se as crianças somem com essa música todos vamo salvar Sonha a noite pra poder caçar Todo mal que atormenta esse seu coração Meu instinto afiado me diz pra atacar Mas mantenha a calma através da respiração Tomem minha decisão nessa escuridão só me dê sua mão Que ela nunca mais vai te atacar Coloca esse som no player 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 Hoje sou seu Netflix Ai que coisa mais linda, que coisa mais linda cara Ai velho Ficou muito lindo Cara, é muito lindo Ai gente, adorei, adorei, adorei Cara, Lex Lex, mano gente A voz do Lex como a da Lilo Nunca tinha, eu acho que já tinha visto ela cantar alguma vez Mas nesse som aqui A voz dela é muito linda Ai gente, Demon Slayer O passado de todos os personagens são tristes Não tem passado de Demo Slayer Que não faça você chorar Que não faça você sentir Porque realmente Porque realmente todos os passados são lindos O som A letra então nem se fala A voz do Lex como a da Lilo ficou maravilhosa Ai gente, não tenho nem o que falar Mas então gente Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram E ter deixado aquele like Muito bem-vindo se você é novo Se você assistiu o vídeo até aqui Obrigado Então é nóis Tchau, falou Até o próximo vídeo Fui